Hoje eu tô na Corre Coutia, uma loja de moda infantil, né, que fica aqui no Gonzaga, na Galeria 5ª Avenida. Quem vai conversar com a gente um pouco sobre isso é a Adriana. Adriana, quem vem aqui na loja fica enlouquecido com tanta variedade, né? Com certeza, não só as mamães, os papais que procuram, né, pra fazer o seu enxoval completo, desde o RN até os maiorzinhos, mas também quem quer presentear bem, né, quem procura marcas importadas com preços acessíveis, quem procura também uma peça mais em conta, uma pequena lembrancinha, acessórios, enfim. Se você pensar em criança, em bebê, menino ou menina, você vai pensar em Corre Coutia, porque aqui você encontra tudo num só lugar e tem um atendimento excelente. Agora você falou sobre as peças importadas, né? Gente, eu acabei de ver aqui, Boris, conjuntinhos, Puma, Guess, muita novidade. Calvin Klein, Guess, você encontra as melhores grifes mesmo com preços acessíveis, porque a Renata e o Tiago, quando idealizaram a loja, eles idealizaram assim, eu quero uma loja com tudo que eu compraria para os meus filhos. Então, eles procuraram essas marcas, eles importam, eles trazem com preços realmente acessíveis e querem, né, presentear a clientela com esses preços. E você poder também vestir bem o seu filho ou a sua filha com grifes importadas, mas pagando preço de nacional, que é o mais importante. Ah, porque os filhos também merecem, né? Com certeza. E também é uma quantidade grande de acessórios, sapatinhos, tem uma série de coisas. Com certeza. A Renata, ela tem a Gigi, né? Então, ela entende tudo de acessórios de menino. Então, aqui você vai encontrar, desde aquele arquinho feito à mão, trabalhado, de princesas, você vai encontrar também toda a parte de bolsinhas, o que você precisar para a sua menina. E os meninos também têm acessórios bacanas. Então, aqui, realmente, a mãe, o pai e também as crianças ficam muito felizes. Uma novidade aqui da loja também, um diferencial, são os bores personalizados, né? Chapolin, Minions, então dá para também estar encomendando isso. Com certeza. Uma grande novidade aqui da Corre Cotia é que agora você pode personalizar a sua peça. Ou seja, você pode trazer a sua foto, pode trazer também a sua frase, você vai fazer a sua peça personalizada. Isso é muito bacana também, como dica de presente, né? De repente, agora a Páscoa está aí, você quiser dar um presente diferenciado, não quiser dar só chocolate, ou a criança é alérgica, você pode dar uma peça personalizada. Com a foto da criança, uma frase específica, é uma dica bem bacana também. Então, faz o teu convite aí para os advogados que estão nos assistindo, já que vocês são conveniados também com a OAB de Santos. Então, para você que quiser conhecer a Corre Cotia, você está convidado, você que é associado da OAB tem um desconto especial, venha conferir com toda a equipe. O atendimento com certeza é primoroso, as peças também são belíssimas e você vai sair daqui muito bem atendido, muito satisfeito e pagando pouco. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho